Política. A governadora Isolda Sela do PDT comentou a declaração do vereador Adail Júnior, que também era o PDT, de que o sangue da governadora seria petista e não pedetista. Era uma resposta ao deputado federal José Guimarães do PT, que admitiu que o PT pode não apoiar o candidato do PDT, a depender do escolhido, e sinalizou preferência por Isolda. A governadora se manifestou durante a entrega da medalha Irassema, na noite desta quarta-feira, dia 13. Isolda é casada com o ex-prefeito Sobral, o condoveu Arruda, que é petista. Porém, ela disse que não teve filiação partidária até 2013, quando entrou no PROS e foi eleita, no ano seguinte, vice-governadora. Um dos homenageados com a medalha Irassema, o ex-governador Camilo Santana falou sobre a sucessora. Disse ele, Isolda não é só de um partido, é de todos os partidos. O Palácio do Planalto decretou sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro e a qualquer informação sobre as doses de vacina que o presidente recebeu. E Bolsonaro ironiza ao responder apoiador sobre sigilo em 100 anos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, reagiu com ironia ao ser questionado por um seguidor do tweet sobre o porquê o governo impõe sigilo de um seco a assuntos espinhosos, como a carteira de vacinação do chefe do executivo. Ele respondeu, abre aspas, em 100 anos saberá. Fechastas. A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo decidiu enviar ao Ministério Público Eleitoral do Estado uma notícia crime para investigar se o ex-juiz Sérgio Moro e a mulher dele, a advogada Rosângela Moro, cometeram um crime ao mudarem o domicílio eleitoral. O Procurador Regional Eleitoral disse que o caso deve tramitar no âmbito estadual e despachou ao MPE de São Paulo para adoção das providências reputadas pertinentes. O pedido deve ser analisado agora pelo promotor que oficia junto à primeira zona eleitoral. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite